Leitura da... A presidência nos termos do parágrafo primeiro do artigo. Olá, agora são duas horas e quinze minutos. Eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte. Trago para você as informações sobre o trabalho do Parlamento Mineiro. Você confere aí imagens do auditório José Alencar. A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência vai discutir os desafios que a comunidade surda e enfrenta em Minas Gerais. O dia 26 de setembro foi o dia nacional do surdo. Essa reunião é exatamente para discutir desafios e conquistas. Vamos acompanhar então as discussões. A presidência registra e agradece a participação dos convidados. O padre Wagner Douglas Gomes de Souza, que está em videoconferência. O Igor Valero Rodrigues, que está aqui presente. O amigo Antônio Campos de Abreu, que é presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos, que está em videoconferência. O Jorge Luiz Pongelupi, presidente da Sociedade dos Surdos de Belo Horizonte, que eu convido para compor a mesa. Marcelo Medeiros Brito, diretor da Escola Estadual de Educação Física, Francisco Salles, que está aqui presente. E o Denner Oliveira Vasconcelos, que está aqui presente, que eu convido também para compor a mesa. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão, a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência dos convidados. Eu gostaria, para dar início às nossas falas, de convidar para falar, porque ele tem um agendamento logo em seguida, o professor Marcelo Medeiros de Brito, que é diretor da Escola Estadual de Educação Especial Francisco Salles. Registrando também a presença da Erika Clark, que está presente também na nossa videoconferência. Está representando a Edna Soares, que é da Associação dos Surdos de Minas Gerais, ASMG. Boa palavra, professor Marcelo. Boa tarde a todos, em especial ao deputado Zé Guilherme, aos amigos surdos que estão compondo a mesa aqui, que representam toda a comunidade surda, nesse setembro azul, e em especial dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional dos Surdos. É com muito prazer, como diretor da Escola Estadual Francisco Salles, que venho homenagear aqui esse momento tão importante para a comunidade surda, e também homenagear a Comissão de Pessoa com Deficiência da Assembleia pelo belíssimo trabalho que vem desenvolvendo ao longo desses anos. E, desse trabalho da comissão, quero parabenizar e peço o reconhecimento e o aplauso de todos os surdos para o deputado Zé Guilherme, o qual vem lutando muito pela causa da deficiência, em especial a questão da surdez, que, inclusive, entrou com o projeto de lei, deputado, da Escola Bilingue, que, quando conseguirmos alcançar, será um grande avanço, um grande passo para a comunidade surda na nossa cidade e no nosso Estado. Então, mais uma vez, muito obrigado ao deputado e parabéns à comissão. Esse dia 26 de setembro, que é o Dia Nacional do Surdo, há alguns anos que estou lá na escola, acompanhando toda a trajetória da comunidade surda, as conquistas que foram alcançadas, aí estimula a gente a pedir que não pare com a luta. Temos que continuar lutando, que a comunidade surda cada vez se engaje mais nessa luta para alcançar mais e mais seus objetivos. Então, a Escola Francisco Salles, há 35 anos na área da surdez, desenvolvendo esse trabalho educacional, hoje, com um destaque maior, graças à comissão da pessoa com deficiência aqui da Assembleia, que vem garantindo o nosso funcionamento e o reconhecimento, não só da surdez, mas de todas as outras, como temos outras escolas especiais aí também, o São Rafael, que representa os cegos, Dona Argentina e Castelo Branco, que são escolas de deficiência intelectual. Então, esse trabalho tem que ser comemorado, como também comemorado o Dia do Surdo. Então, só queria deixar esse abraço para vocês, o reconhecimento, dar os parabéns para os surdos, em especial a mesa aqui, que está representando os surdos, o deputado Zé Guilherme, e vamos falar com a comunidade surda e para que vamos acompanhar o projeto deputado para conseguirmos a aprovação da escola bilingüe. Então, conto com vocês, com toda a comunidade surda, para apoiar o Zé Guilherme e a Comissão de Pessoas de Deficiência para a aprovação desse projeto, que é de extrema importância para nós. Não só a comunidade surda, mas toda a comunidade escolar. Então, o meu recado era só esse, deputado. Queria agradecer a você pelo seu empenho, dar os parabéns aos surdos que compõem a mesa e continuar nessa luta. Estamos juntos aí, precisando, a Escola Francisco Salles está aberta para o que precisar. Meu muito obrigado, boa tarde a todos e que a comissão siga cada vez mais forte. Muito obrigado, professor Marcelo, que desempenha um belíssimo trabalho frente à Escola Estadual de Educação Especial Francisco Salles, que é voltada para o ensino dos surdos. Já por várias vezes estive na escola, visitando, entendendo o processo que lá é desenvolvido, as reais necessidades que a escola tem. e depois que essa nova legislatura começou, a Escola Especial Ensino Minas Gerais, ele estava fadado ao encerramento. Os diretores tinham recebido uma notícia que era para pegar a chave e trancar a porta e ir embora. Mas essa comissão, quando tomou conhecimento desse processo, essa comissão se mobilizou, nosso presidente, professor Wendel, nosso colega vice-presidente, deputado Duarte Bechir, nosso colega componente que acompanha essa sessão junto com a gente, professor Clayton e o doutor Paulo. Nós nos reunimos e não aceitamos essa condição. procuramos a Secretaria de Educação, a secretária Júlia Santana, fizemos uma visita e mostramos a ela que isso não era possível. E ela acolheu a ideia, acolheu o pedido da comissão, e Minas Gerais hoje está no processo inverso. Ele está no processo de consolidação da escola especial no estado de Minas Gerais, com projetos novos. Essa comissão visitou Brasília, visitou Curitiba, visitou Rio de Janeiro, para trazer modelos da escola especial para o estado de Minas Gerais. E temos certeza absoluta que nós vamos conseguir um outro patamar. A pandemia interrompeu um pouco esse processo, mas ele continua em andamento. A secretária foi sensível, toda a sua equipe da Secretaria de Educação, para a real mudança no cenário da educação especial em Minas Gerais. E, diante disso, hoje, essa reunião é para mostrar as condições dos surdos no estado de Minas Gerais. O que houve de progresso, o que precisa de melhorar. tem um projeto aqui de minha autoria para colocar a escola bilíngue em Minas Gerais, línguas e português. A gente está tratando disso. É um processo longo, mas temos certeza absoluta que esse projeto será aprovado aqui na casa. E hoje é isso, é para difundir, para falar e para mostrar o mês dos surdos. Com a palavra agora, eu quero passar... eu vou dar a palavra para o... para o padre Wagner Douglas Gomes de Souza. Ele é assistente eclesiástico da Pastoral do Surdo da Arca de Ossésio de Belo Horizonte. Com a palavra, um grande abraço, padre Wagner. Boa tarde a todos e todas. Deputado Guilherme, José Guilherme, todos os surdos e surdas que participam dessa audiência. Eu fico feliz de poder encontrar, estou em casa, e celebrar com vocês e lembrar a importância do dia do surdo, do dia do intérprete, do dia da língua, de sinais, tudo que celebramos nesse mês de setembro que marca a história da comunidade surda. Vários passos foram dados através do sofrimento, da marca e da história de muitos surdos ao longo das últimas décadas, e nós vamos avançando com a colaboração dessa comissão da pessoa com deficiência e com as várias associações e movimentos aqui na nossa cidade, no estado de Minas Gerais, para que a comunidade surda tenha o seu lugar e o seu respeito, para que a língua de sinais alcance a sua visibilidade e o seu respeito a todas as pessoas surdas com acessibilidade e inclusão nos vários lugares da nossa sociedade. Inclusive nós, da Igreja e da Arquidiocese de Belo Horizonte, temos feito esse trabalho há muitos anos. Obrigado pela oportunidade de participar dessa audiência e contem conosco, da Pastoral do Surdo, da Arquidiocese de Belo Horizonte, com esse nosso apoio, essa nossa participação, sempre neste movimento da Escola Bilingue, que é um movimento que acontece atualmente, promovido por vocês e com a nossa colaboração. O meu abraço virtual, a minha alegria e gratidão por esse espaço para as pessoas surdas. Peço desculpas aos surdos, porque eu acredito que a conexão ia atrapalhar eu falar em língua de sinais e falar em português. Mas, meu abraço. Muito obrigado, muito obrigado, Padre Wagner. O seu trabalho é fantástico, junto com a Arquidiocese de Belo Horizonte, há um tanto tempo, à frente disso, de um trabalho de suma importância e sempre parceiros com os surdos, não só de Belo Horizonte, como os surdos do Estado de Minas Gerais inteiro. O trabalho desenvolvido é de suma importância e eu acho que os surdos todos contam muito, muito com vocês no desenvolvimento desse trabalho. Eu vou passar a palavra agora para o Antônio Campos de Abreu, que é presidente da Federação Nacional de Educação e Integração dos Surdos. Um grande amigo. Boa tarde, Antônio. com a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Eu quero agradecer ao deputado Zé Guilherme e a todos da mesa. Ela não está vendo o Antônio. Só um minuto. porque ele está online e ele continua passando. A imagem dele não está para você. Voltou. Voltou. Nós continuamos com o problema aqui de que a intérprete não está conseguindo ver o Antônio. Ele já falou, mas não conseguiu vê-lo. Antônio, por favor, Antônio, repita, porque agora a gente vai ver se consegue a sua imagem para que a tradutora possa passar a sua mensagem para a gente. Por favor, Antônio. Novamente. Agora sim, por favor. Agora ok. Boa tarde a todos. Eu quero agradecer pelo convite ao deputado Zé Guilherme, também a todos que estão aí na mesa. Muito obrigada. Também às associações pela participação. Eu estou muito feliz, muito orgulhoso pelos surdos brasileiros, pelas lutas, principalmente pelo dia 26, o Dia Nacional do Surdo. Estou muito orgulhoso. Eu tive a oportunidade de estudar. Eu quero agradecer também as lutas que aconteceram no INES, no Rio de Janeiro, no Instituto, por tudo. Eu quero dar uma homenagem a todos aqui de Minas, a FENEIS, de várias localidades também. Também cada convênio, cada empresa. Muito obrigado por esse apoio surdo por essa luta. Agradeço também ao Francisco Sarras, da escola, aos professores, aos alunos. Eu estou muito satisfeito. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, Antônio. Antônio é uma das maiores bandeiras da defesa dos surdos, não só do Estado de Minas Gerais, mas do Brasil inteiro. Uma pessoa espetacular para cima da média. Eu gostaria de convidar agora para se esplanar o Igor Valério Rodrigues, diretor de esportes da Confederação Brasileira de Esportes dos Surdos. Ele está presente, ele vai subir. Obrigado. Obrigado, Antônio. Obrigado. Obrigado, Antônio. Boa tarde a todos. Meu nome é Igor e este é o meu sinal. Eu sou diretor de esportes da CBDS. Então, eu vim aqui representando a Diana. Nós, da CBDS, nós agradecemos muito ao deputado Zé Guilherme por nos convidar a estar aqui. Aqui é o lugar de nós festejarmos e é muito importante para nós expressarmos realmente aos surdos a sua capacidade. E também para que todos realmente vejam, para que eles tenham visibilidade. Então, no Dia Nacional do Surdo, nós precisamos mostrar a nossa luta, o nosso trabalho. E também para a área do esporte dos surdos, nós temos muitos desafios, nós temos muito trabalho, nós precisamos dar continuidade. E agora é o momento para que a gente possa melhorar, porque o governo tem abertas as portas para a gente. Então, é muito importante essa abertura para que os surdos tenham essas oportunidades. juntamente na área do esporte. Então, por exemplo, a maioria dos desafios na área do esporte para os surdos é da lei PIVA, por exemplo. Porque a área do esporte dos surdos precisa que o governo repasse verbas continuamente, assim como para a COBE. Então, para o esporte paralímpico, para que dê continuidade a esse apoio e essa sustentabilidade para o esporte do surdo. E eu creio que nós vamos progredir com relação a isso. Eu estou feliz e orgulhoso juntamente com a Diana do CN... De novo. Desculpa. O Conselho Brasileiro de Esportes. Então, eu acredito que nós vamos melhorar com relação a isso. assim, é muito importante esse apoio do governo e de todos juntamente para nós darmos continuidade. Então, eu gostaria de felicitar todos os surdos pelo dia de vocês, a toda a comunidade. Muito obrigada. Muito obrigada, Igor. Realmente, o assunto que o Igor tocou, que é o esporte, e Minas Gerais está pleiteando no ano que vem fazer a Copa Brasil de futsal. Vamos trazer o esporte do Brasil inteiro para Belo Horizonte. A gente está trabalhando para que isso aconteça aqui na nossa capital. Vai ser um grande evento, um evento nacional e temos certeza absoluta que será realizado aqui em Belo Horizonte com grande apoio de todo o Estado, de toda a Prefeitura de Belo Horizonte para que o evento seja grandioso e mostre o que os surdos de Belo Horizonte e de Minas Gerais são capazes de fazer até no nível do esporte. Temos certeza absoluta que será um grande evento. Eu gostaria agora de passar a palavra para a Érica, que é fonoaudióloga, representando a Edna Soares, por visora da Associação dos Surdos de Minas Gerais. A Érica está online. Érica, você tem que bater no seu microfone para que a sua imagem entre. Ativa o seu microfone. Aí sim, agora. Prontinho. Deu certo? Deu certo. Boa tarde a todos, em especial ao deputado Zé Guilherme. Agradeço ao convite, pela participação nessa audiência pública. Meu nome é Érica Clark, que eu sou fonoaudióloga da Associação dos Surdos de Minas Gerais. Venho hoje a essa audiência a representar a Edna, que é a nossa supervisora, ao Flávio, nosso presidente, e a nossa liderança surda aqui da instituição. Então, o dia 26 de setembro é uma importante data, para colocarmos à mesa toda essa discussão tão necessária que permeia a causa surda. O pessoal está falando que não tem intérprete. não está conseguindo ver intérprete. Bora. Porque a intérprete está no nosso vídeo. Antônio Abreu, o Paulo, não está conseguindo ver. Agora, deu? Deu, parece que sim. Sim. E aí, colocar à mesa essas discussões tão necessárias que permeiam a causa surda, o seu papel na sociedade, os paradigmas que ainda precisam ser quebrados, em termos de conscientização do próprio cidadão, respeito à diferença, a garantia, o direito linguístico, e a verdadeira inclusão da pessoa surda, em consonância às ações do poder público, principalmente dessa comissão. Então, a Associação de Surdos de Minas Gerais agradece a presença hoje, e relembra que a nossa instituição se coloca em defesa da pessoa surda, do seu desenvolvimento e da inclusão, de fato, da sociedade, desde a criança ao indivíduo idoso, à terceira idade. As nossas ações acontecem dentro da associação, no intuito de promover um ambiente de livre desenvolvimento da pessoa surda, com plena consciência de suas capacidades, de sua importância na sociedade, claro, protagonizando o uso da língua brasileira de sinais em nosso ambiente o tempo todo. A gente tem as nossas ações internamente, as nossas ações também se estendem de forma externa. Nós estamos presentes nas escolas da Rede Municipal de Educação há mais de 15 anos, encarando aí os desafios da atual configuração da educação brasileira. E, claro, estamos sempre abertos e juntos nesse propósito de avançar cada vez mais com a educação bilínea. Nós reconhecemos as conquistas até aqui, mas ainda avistamos essas diversas barreiras que existem e que a gente vai galgando passo a passo junto à comunidade surda na conquista de novos ideais, de novos objetivos, praticamente o que vamos discutir aqui hoje, presenciar essa discussão. Então, a proposta da nossa instituição é que estejamos cada vez mais unidos enquanto entidade, todas essas instituições muito bem representadas aqui hoje e caminhemos cada vez mais juntos nesse propósito de conseguirmos construir de fato a inclusão da pessoa surda na sociedade em todos os setores, pensando na educação, no desenvolvimento social, na saúde, que a gente pensa que é outro campo que precisa de fato ser discutido, além, propriamente dita, da educação e que a gente consiga cada vez mais, nessa nossa intenção aqui partilhada, comum, nessa robusta intenção de construir e garantir a inclusão da pessoa surda na sociedade de uma forma geral. Muito obrigada. Muito obrigado, Érica. Você tem razão na sua fala, Érica. É preciso que nós temos muito a evoluir ainda, não só na língua de sinais, nas condições, na saúde dos surdos em Minas Gerais. Nós precisamos de uma evolução muito grande ainda. E eu sempre digo aqui, nesta comissão de defesa das pessoas com deficiência, de que nós aqui queremos, cobramos os direitos da pessoa com deficiência, dos surdos, dos cegos, do DAO, do aspecto autista, porque são direitos. Todos somos cidadãos brasileiros, a Constituição garante vários direitos e nós aqui não estamos pedindo favor nenhum. Nós estamos aqui para cobrar, para exigir o direito da pessoa com deficiência. Nós temos que valer, nós temos que fazer cumprir as leis já existentes. E essa casa aqui, o parlamento, que legisla criar novas condições para melhoria, para qualidade de vida e para o bem-estar desses brasileiros que têm todos os direitos. São brasileiros, são iguais a todos. Então, é preciso que não só o Estado, mas a sociedade civil organizada, fique atento a isso. Nós, em números redondos, é 24, poucos por cento da população brasileira tem algum tipo de deficiência. É um número muito grande. São milhões de brasileiros, são milhões de mineiros, e nós temos que defender a qualidade, a educação, a saúde e a segurança desses brasileiros. Nós não estamos pedindo favor ou diferença nenhuma. Nós estamos aqui pedindo o cumprimento das leis e o aprimoramento que essas leis precisam ser feitas. E aqui o parlamento, aqui é o lugar para essa discussão. E sempre vamos trazer à tona essa comissão é uma comissão muito atuante, muito atenta ao que acontece nesse cenário e tenho certeza absoluta. Estamos aqui comemorando o Dia do Surdo. Estamos hoje falando sobre esse problema, mas temos muito o que evoluir, muito o que mudar, muito o que agregar. Mas, hoje é para isso, é para mostrarmos, para debatermos e para trazer a vivência dos surdos de Minas Gerais, o que eles precisam, o que eles querem, o que eles almejam e o que nós precisamos de transformar para a melhoria da qualidade de vida deles. com a palavra agora o senhor Jorge Luiz Pondjelupi, que é o presidente da Sociedade de Surdos de Belo Horizonte. e o que eles Está sem som aqui, gente, o microfone. Só um minuto. Problema técnico. Eu gostaria de começar parabenizando a todos. Eu sou o Jorge. Só um minuto, só um minuto. Nós estamos sem a imagem do tradutor novamente no vídeo. Quem está em casa não está nos vindo, não está nos vendo. A tradução... Ah, mas ele que está falando, não é? Ok, desculpe o engano. Ok. Então, novamente, eu gostaria de parabenizar a todos. Eu sou o Jorge. Eu sou da Confederação Brasileira, Sociedade Brasileira de Surdos. Desculpa. E o deputado Zé Guilherme nos convidou para participar aqui em 2019. E agora, novamente, estamos presentes. Nós continuamos, sim, a comunidade surda com essa luta. E é muito importante, sim, nós estarmos aqui presentes. E gostaria de parabenizar, abraçar a todos vocês. Ok, muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Jorge. Eu gostaria de passar a palavra agora para o Denner Oliveira Vasconcelos, que é presidente da Federação Mineira Desportiva dos Surdos. Obrigada. Muito obrigada, deputada Zé Guilherme. Eu sou o Denner. Sou presidente da Confederação Brasileira Desportiva dos Surdos. E o trabalho nosso é com esporte, na área de esportes. São 99 municípios. E nós já tivemos muitos problemas, infelizmente, em vários lugares em relação ao apoio com os surdos. A maioria das associações, escolas, a comunidade em geral, nós precisamos, o que importa é o apoio de várias cidades para que haja funcionamento desses lugares, dessas associações, dessas comunidades onde tem os surdos. Aqui em Belo Horizonte, a maioria tem um movimento em favor dos surdos. E a gente precisa que os outros municípios também tenham isso. que haja inclusão. Tem escolas inclusivas já, a gente sabe disso. Mas e o acesso ao esporte? E o acesso à questão de educação física para os surdos? A treinar, a desenvolver? Como que os surdos ficam nessa área? Então, a gente precisa, assim, do apoio para que haja. Nosso sonho é isso. Para que essa área esportiva tenha mais força, para que os surdos tenham essa possibilidade de apoio. assim como nós estamos tentando fazer, já está preparando para as Olimpíadas. Então, é o que nós desejamos muito, que haja essa situação onde nós possamos ter esse apoio de todos, igual o Zé Guilherme já está trabalhando, lutando, em relação à escola bilingue. E o sudo sonha também, muito, com a área esportiva, onde tenhamos pessoas com diversas profissões e que possamos ter também nessa área. Então, não somente em Belo Horizonte, mas em todos os estados, que nós não venhamos trabalhar separados, mas juntos, unidos. Tanto os ouvintes, que já têm essa possibilidade, nós também surdos. Nós queremos também isso. As pessoas precisam também do aprendizado na língua de sinais para que nós possamos ter essa interação nessa área. Então, assim, deputado Zé Guilherme, nós nos parabenizamos pelo seu trabalho em favor da escola bilingue e nós estamos aqui procurando também na área dos esportes. É muito importante essas discussões em relação ao movimento surdo, esse apoio para a escola bilingue, o projeto de lei. Mas falta também o movimento em relação aos próprios surdos, o movimento dos surdos aqui em Minas Gerais. Então, eu gostaria de agradecer muito por esse momento especial em que estamos aqui com várias associações, com várias instituições de surdos, associações, a confederação, todas essas instituições representando aqui e que possamos crescer mais, nos unir mais, para que possamos conquistar não só a escola bilingue, mas também para a área de esportes em Minas Gerais. Muito obrigada a todos. Gente, o que o Denner acabou de mandar a mensagem dele é de suma importância também. Ele defende o esporte para Minas Gerais e é um trabalho muito forte que a gente tem que fazer, porque, mais do que nunca, eles também estão muito alijados do dia a dia, dos investimentos públicos no esporte. temos que dar condições a eles de que eles possam se desenvolver como cidadão, todos eles também têm seus sonhos de atletas. A Paralimpíada do Brasil é um país muito forte na Paralimpíada e Minas Gerais está precisando de fortalecer o esporte na Paralimpíada dentro do Brasil e dentro do mundo. O que o Denner fala é de suma importância. Nós temos que propagar, nós temos que dar condições a eles, os entes federativos, o nosso Estado de Minas Gerais, as prefeituras estaduais, ele fala muito sobre isso. Ele não quer só o Belo Horizonte, não, ele quer o Estado numa integração para o desenvolvimento do esporte. Isso é de suma importância. Temos que fazer alguns trabalhos. A secretaria, que hoje é uma subsecretaria de esporte de Minas Gerais, infelizmente, está relegado a um segundo plano, o esporte em Minas está totalmente relegado a um segundo plano, o esporte comum, o esporte Paralímpico. Então, nós precisamos mudar essa realidade de Minas Gerais. Quando vem um jovem aqui, igual o Denner, que fala do esporte, que fala do desporto, que fala da Paralimpíada, que fala da Paralimpíada, é de uma coisa muito importante. Nós temos que tirar esse aprendizado, esse grito que eles têm dentro da gente, para que a gente possa promover uma mudança. Estamos aí no mês dos surdos, nós temos que mostrar isso, isso que o Denner disse aqui, temos que fortalecer, temos que mudar essa realidade. Quantos jovens têm aí e querem praticar o esporte, esporte é vida, esporte é saúde, esporte é prevenção de saúde, e temos, sim, que ter um olhar também diferenciado para o esporte, não só no estado de Minas Gerais, mas no Brasil como um todo. Estamos aqui, Denner, junto com você, junto com a federação, na defesa desse esporte. E aí, volto a dizer, nós não estamos pedindo favor para ninguém, não. Nós estamos cobrando um direito do cidadão. É cobrança, é colocar na mesa, é desenvolver projetos, é conversar, é ouvir associações de surdos, é juntos fazermos essa caminhada. No desenvolvimento da minha lei, que tramita aqui, eu sentei com todos os segmentos dos surdos, as associações, fui no UFMG, fiz palestras, ouvi o estado de Minas Gerais inteira. Nós temos que ouvir, nós temos que entender, porque são eles que estão na ponta, são eles que necessitam e eles é que sabem dessa realidade. Mas vamos trabalhando, Denner, vamos trabalhar. Eu gostaria de perguntar se queria se manifestar, o Paulo da Associação de Surdos de BH, ele está virtual? Gostaria, Paulo? É, porque ele não estava inscrito, mas não sei se ele está vendo que você está falando com ele. Bom, o Paulo não está conseguindo se manifestar. Bom, gente, então, nessa condição de hoje, dessa nossa audiência, é isso. É mostrar, é um mês de comemoração dos surdos, mas nós temos muito, muito, muito que evoluir. A realidade é muito diferente. quem vive o dia a dia, todo mundo sabe da minha defesa das pessoas com deficiência, eu tenho uma neta, minha netinha Maria, e eu sei da real necessidade das pessoas, o que faltam para elas, e o tanto que elas ficaram relegadas a um segundo plano durante muitos anos. Nós temos que mudar essa realidade, não só através das políticas públicas, que são as mais importantes, mas a sociedade se via organizada, vir participar. Por exemplo, o Denner está aqui falando de uma condição dos surdos. Grandes empresas, não vou citar nomes aqui, mas grandes empresas poderiam coordenar um campeonato de surdos do Estado de Minas Gerais, participar, estar junto, caminhar, dar oportunidade, porque o que acontece? Cada um se esconde, e a sociedade se via organizada, ela tem que entender que ela tem que participar. O número que eu falo aqui é muito expressivo, são praticamente 25% da sociedade brasileira. Então, nós não podemos falar que a gente não sabe mais, a gente não vê, não é com a gente, não. Esse momento tem que mudar. Nós temos que estar aqui, o que nós estamos fazendo hoje é, mais uma vez, dar voz, mostrar para a sociedade, mostrar para as pessoas, mostrar para os governantes do Estado de Minas Gerais que estamos aqui, estamos aqui, nós temos que participar, nós queremos o nosso pedaço na sociedade, nós queremos é desenvolvimento, nós não estamos pedindo nada, nós queremos o direito dessas pessoas, dos surdos, no caso, aqui que estamos tratando, investimentos, o esporte que o Denner aqui pediu é tão barato, é tão barato, e é tão fácil de fazer esses investimentos, por que não? por que deixarmos relegados a um segundo plano? Veio aí a pandemia, todo mundo ficou ainda recluso, como é que vai ser esse esporte Minas Gerais? Como é que ele vai retornar? De que maneira? O que o Estado prevê? O que o Estado pensa? Quais serão os investimentos? Como que será feito? Então, nós temos que assentar, nós temos que ver, nós temos que analisar, nós temos que unir e cobrar, sim. Aqui é uma pauta, é uma comemoração no dia 26, o Dia dos Surdos, mas temos muita, mas muita coisa para fazer. Nós temos muito que evoluir, nós temos muito que fazer a mudança desse cenário atual. Nós não podemos nos calar, nós temos que estar presente, nós temos que mostrar, nós temos que dar com que essas pessoas se mostrem, que se desenvolvam como seres humanos. são todos eles muito capacitados e são esquecidos de lado. Então, hoje também é um grito, é um alerta aqui para todo, não só a política pública, mas toda a nossa sociedade civil organizada, nós temos que mudar esse olhar. Nós temos que mudar o olhar de que todos têm para esse segmento da nossa população, que é um quarto da população brasileira, as pessoas com deficiência. Nós não podemos ignorar isso mais, gente, já passou, já passou da época. Está presente com a gente agora também a Roseli, que está presente, e gostaria de saber, Roseli, você quer participar junto com a gente aqui? Sua vez, Roseli? Pois é, mas fala para ela, por favor, tem que entrar agora para ela, se ela clicar no microfone dela, senão a imagem dela não aparece. Isso, ok. Pede ela só um minuto, cadê o microfone aqui para ela traduzir para a gente? Se ela clicar no microfone dela, só a imagem dela não aparece. Ela só um minuto, cadê o microfone aqui, espera, para você. Som. Som, som. Então, vou começar. A imagem sumiu. Voltou a imagem dela. Então, vou começar. Volta a sala dela. Volta a sala dela. O vídeo parou no início, então eu não peguei o contexto. Ela está falando pela escola bilingue, parabéns. O Dia Especial dos Surdos e o objetivo, essa escola para crianças surdas, isso é muito importante para o futuro dessas crianças, dos professores também. Então, é um movimento muito importante de nós continuarmos, seguimos dentro do Estado de Minas Gerais. também existem muitas barreiras, muitos difíceis também. Então, o deputado Zé Guilherme, muito obrigado por essa luta, por conquistas que já tivemos pela escola bilingue. Então, agora nós surdos, nós queremos, é muito importante vocês ouvirem a nossa voz, a nossa opinião. Nós precisamos ter voz. e também eu quero agradecer principalmente a Feneis por ter dado essa abertura a nós surdos, essa aceitação, nessa troca de saber a nossa opinião, o que nós precisamos, porque isso é muito importante para nós. Também sobre os esportes, eu quero agradecer também as pessoas de vários locais sobre os surdos, de associações. eu quero dar parabéns a vocês surdos pelo dia especial, dia do surdo. Parabéns, muito obrigada. Obrigada. Obrigado. O Wesley, entrou agora também o Wesley Barbosa, que é o coordenador especial de apoio e assistência à pessoa com deficiência, CAAD, do governo estadual. Está nos ouvindo, Wesley? Nós estamos sem a sua imagem, Wesley. Não estou conseguindo ligar a câmera, o sistema não permite. Ah, ok. Então, faça um complemento só, por favor, para a Belena da nossa reunião aqui. Boa tarde a todos aí e todas, né? Estamos aqui representando a Secretaria da Secretaria Social, a nossa secretária, Beth Chucá, e vamos apresentar algumas questões nesse dia importante, né, Dia Nacional do Surdo. Então, nós vamos falar algumas questões do dia tão importante, né, que foi comemorado agora no dia 26 e é uma causa muito importante para a gente enquanto responsável pela política da pessoa com deficiência. Então, rapidamente, setembro azul, que é o mês da luta da comunidade surda. O mês de setembro marca a luta das pessoas com deficiência em suas diferenças e especificidades. no qual conhecemos como setembro verde. Porém, uma comunidade em específico também medica o mês de setembro com muitas datas comemorativas. Estamos falando da comunidade surda. Segue algumas datas importantes para essa comunidade. Lembrança do Congresso de Milão em 1880, 6 a 10 de setembro. Dia Internacional das Línguas e Sinais, 23 de setembro. Dia Nacional do Surdo, também no dia do dia 26 de setembro, que ocorreu no último sábado. E coincide também com o aniversário do Instituto Nacional de Educação dos Surdos, INES, dia 26 de setembro. Dia Internacional do Surdo, dia 30 de setembro, agora na próxima quarta-feira. Toda a comunidade surda no estado de Minas Gerais, segundo o censo de IBGE 2010, Minas Gerais possui 4.432.456 pessoas com algum tipo de deficiência, sendo que 5,1% são pessoas com deficiência auditiva. O Rio de Janeiro é o maior número de pessoas com deficiência auditiva, seguindo o Uberlândia e Juiz de Fora, a cidade do Rio de Janeiro. A pessoa surda é um indivíduo no qual possui perda profunda ou severa em ambos os ouvidos e que utiliza de acessibilidade comunicacional, Libras, por se tratar de sua língua materna. Há legislações de cumprimento na garantia de direitos das pessoas surdas em sua comunidade. A primeira conquista do povo surdo no âmbito federal foi a aprovação da Lei Federal 10.436 de 2002, que reconhece a Libras como a língua oficial da comunidade surda, além do decreto 5626 de 2005 e que é diretriz de formação dos profissionais internos de Libras, políticas educacionais, entre outras. E mais tarde, anexados à Lei Brasileira de Inclusão, a Lei 13.146 de 2015, que é uma nossa lei basilar. Em âmbito estadual, temos a importante Lei 10.379 de 1991, que reconhece oficialmente no Estado de Minas Gerais com meio de comunicação objetiva de uso corrente a linguagem gestual codificada na língua brasileira de sinais, Libras. Diante disso, que o Estado coloque nas participações públicas voltadas para atendimento externo, profissionais internos de língua e municinais. Vamos aqui elencar agora as principais ações desenvolvidas pela Conselho de Articulação e Atenção à Pessoa com Deficiência para a comunidade súdica do Estado de Minas Gerais. Wesley, 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 ativação... está me ouvindo, Wesley? Estou ouvindo. Deixa eu te falar, eu vou preferir interromper porque a qualidade do seu som está muito ruim, ele está com muito cheiro, a gente está tendo dificuldade de entender, tá? Agradeço demais, agradeço demais a sua presença, esperamos contar com a CEDESI, né, nessas políticas públicas, o seu trabalho lá frente, você que é uma pessoa que é um deficiente também, entende bem a realidade, entende o dia a dia das pessoas, agradecendo muito a participação, um grande abraço para a nossa secretária, mas a gente quase não está conseguindo te ouvir, e está ficando assim. Não, a gente te agradeço demais pela sua participação, e esperamos você aqui presencialmente na próxima oportunidade. Obrigado, viu, um grande abraço para você. Bom, gente, então é isso mesmo, sabe, hoje é uma comemoração do Setembro Azul, por várias fases, mas e aqui? É mostrar, é sentar, é dizer aquilo, precisamos de ouvir os surdos, a comunidade toda, os anseios deles, o que eles esperam, o que eles precisam, eu acho que esse projeto de lei que tramita aqui da escola bilingue, ele é de suma importância para todos os surdos, na qualidade, o direito que eles têm, e é isso, mostrar, cobrar das políticas públicas, cobrar da sociedade civil organizada, uma mudança desse hábito, uma mudança do nosso caminho. Então, isso é que foi a intenção dessa audiência aqui hoje, de mostrar mais uma vez, mudarmos o nosso entendimento, o nosso enfoque sobre esse problema dos surdos, especificamente, e juntos, e juntos, caminharmos por uma mudança para o melhor, a mudança para a melhoria da qualidade de vida, qualidade de ensino, qualidade de saúde, qualidade de segurança, e a qualidade no esporte, que todos temos direito de cidadão. Agradecendo muito a presença de todos e mostrando aqui hoje, na comemoração, que foi no dia 26, o dia do surdo, que temos muito ainda a fazer. Nós temos um longo caminho a percorrer, uma grande mudança a ser implantada, não só em Minas Gerais, como no Brasil inteiro. Agradecendo demais a presença de todos, a presença virtual, o esforço feito aqui, e deixando um grande abraço a todos, e que contem com essa comissão, essa comissão, ela é muito presente, é uma comissão que está voltada na defesa das pessoas com deficiência. Está bom? Agradecendo a todos, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos os convidados, determina a laboratura da ata e encerra o trabalho.